E olha, o primeiro peregrino a usar o ramal São José em Rio Preto, agora faz parte da rota do Caminho da Fé, já iniciou sua jornada até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Exemplo de fortalecimento da fé diante de tantos problemas da humanidade, né? Vivaldo Aparecido Ribeiro tem 56 anos, é policial militar aposentado e devoto de Nossa Senhora Aparecida. Antes do sol raiar, no domingo, ele partiu da Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Boa Vista, em Rio Preto, para uma peregrinação de 700 quilômetros até o Santuário Nacional, que leva o nome da Santa, na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Ele vai comemorar o aniversário de 57 anos na estrada, no dia 18 de janeiro. O Caminho da Fé é um trajeto de peregrinação brasileiro, com rota oficializada desde 2005. O ato é inspirado no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. O ramal São José, que agora integra o percurso, passa ainda pelas cidades da região de Rio Preto, como Cedral, Potirendaba, Ibirau, Rupês, entre outras. A rota do Caminho da Fé é sinalizada com setas amarelas e composta por trechos de estradas de terra, asfalto, trilhas dentro de fazendas, ao lado dos trilhos de trem. Muito bacana, então, para o Rio Preto entrando aí nessa rota da fé.